TANTO SONHO Ceará, vamos tocando em frente Nossa própria história O caminho é ser feliz E não tem demora Ceará, vamos tocando em frente Foi dada a partida Ceará, minha estrada, minha vida Ceará, minha estrada, minha vida O caminho é ser feliz E não tem demora O caminho é ser feliz E não tem demora